Olá pessoal do YouTube vou fazer mais uma matéria aqui sobre a história da pintura brasileira nós vamos falar sobre um artista chamado José Teófilo de Jesus nasceu na Bahia em 1758 em Salvador e 19 de julho de 1857 ele falece foi um pintor decorador brasileiro um dos mais notados representantes da escola da pintura baiana sua obra é eclética e ela tem assim uma característica é sempre por ilustrar uma passagem do barroco para o rococó e chegando a esboçar assim traços neoclássicos adaptando criativamente uma herança estética importada para um contexto e formulando com uma linguagem tipicamente brasileira foi original também ao trabalhar com temas profanos num contexto em que a tradição religiosa tinha grande peso parece ter levado uma vida simples e despojada da qual pouco se conhece embora como artista seu prestígio em vida fosse grande e teve uma grande produção que é assim aparentemente vasta mas um bom número de obras obras que que são identificadas com o seu nome tem essa atribuição sustentada sustentada apenas pela tradição oral apesar dele já de ser reconhecido pelos especialista né como um dos grandes nomes do barroco brasileiro especialista os mais as pessoas mais estudadas a arte né os críticos né eu não e também é um dos últimos representantes dessa trajetória de sua trajetória ainda é cheia de lacunas e tem assim por exemplo muitas incertezas né precisava de mais estudos precisava de mais estudos especializados ainda ainda não se tornou conhecido pelo grande público né mas esse artista né esse artista que nasceu na Bahia ele era mulato e era um filho de antônio feliciano e borges josefe de santana é conforme o costume da época né deve ter iniciado sua carreira ainda jovem ele começou bem jovem né sendo o discípulo de josé joaquim da rocha esse josé joaquim da rocha foi um dos maiores representantes da pintura baiana eu pensei ele era assim um michelangelo lá da da Bahia então veio vários discípulos dele um monte de discípulos né que eu não é ele formou uma escola grande foi o principal e ele ser artista ajudou muito ele esse josé joaquim da rocha chegou pagar para ele ir para para portugal para metrópole para estudar para estudar e em 1788 entrou para o serviço militar olha ele foi por ele tinha um tinha um posto de porta de porta bandeira do quarto regimento de artilharia de salvador nessa mesma época já devia ser um profissional de pintura em nove de junho de mil setecentos noventa e três foi contratado pela sé de salvador para fazer quatro pinturas para a capela do santíssimo sacramento recebendo seis sessenta reais réis sessenta reais na época é o réis em 1794 foi ele era foi patrocinado pelo seu mestre que era seu discípulo né que 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 viajou para Lisboa o seu mestre foi aperfeiçoar lá mandou ele para lá para para a europa para portugal servou os cuidados do capitão basilio de olivera vale olha o capitão ajudou ele que era do do exército e na metrópole olha com quem ele estudou estudou na aula regia de desenho instalado na 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 real local casa da pia casa pia em portugal é onde foi aluno de pedro alexandrino de carvalho quem é esse pedro alexandrino de carvalho é um grande artista português por duas expressões muitos pintores aqui do período colonial foi daqui nessa época lá na escola baiana conheceu pedro alexandrino de carvalho alexandrino de carvalho era um grande artista 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 e tanto sofreu muito foi muito influenciado tendo com ainda com um contato também com uma obra do famoso pintor famoso pintor italiano pompeu batone pompeu batone ele era de uma escola de uma escola de pintura de pintura da itália mas trabalhou também na na trabalhou também em portugal na basílica da estrela provavelmente isso ia estudar a produção a produção de outros artistas portugueses e estrangeiros influentes como vieira lusitano vieira lusitano era outro mestre famoso de portugal e rubens rubens aquele pintor holandês grande artista os maiores representante do barroco holandês que tinha fazer estudo da luz e sombra pintou seu autorretrato os maiores artistas do barroco rubens cuja obra era visível em igrejas e outros edifícios da capital depois ele volta para salvador o josé teófilo em 1801 e daí no ano seguinte seus seus serviços foram requisitados pela ordem terceira de são francisco que a própria ordem francisco na baía requisitou que era um pintor né que pintar muitos temas religiosos né temas profano profano inspirado na mitologia greco-romana pintou quatro painéis casou-se em 20 de fevereiro de 1888 com um vicência rosa de jesus era uma preta forra natural da costa da mina naquelas colônias de portugal 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 tinha várias colônias portuguesas ali na áfrica né trabalhou em uma quantidade em quantidade de igrejas várias igrejas você vai para para a baía e tem aquelas igrejas linda linda toda pintada com as obras de josé teófilo e ele teve também ele teve também uma uma influência grande coisa marcante na na pintura do seu mestre josé da rocha ele pintou com simetria e ar e também uma certa ele usava uma perspectiva usou o mesmo tipo de perspectiva né do seu mestre do seu mestre esse grande mestre né josé daqui da rocha josé joaquim da rocha foi ele foi um dos grandes pilares os grandes dos melhores pintores da baía josé da rocha deixou e ele formou uma geração você vê josé josé joaquim da rocha formou esse josé teófilo de jesus que foi apelidado deu o rafael baiano que era um grande artista daí esse artista também formou outros artistas entre esses artistas que ele formou foi o novo francisco lopes 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 e olímpio pereira da mata outros artistas seguiu ele mesmo barroco da mesma época você vê que esse artista deixou nossas igreja da baía obras famosas ele tem uma pintura desse chamado jesus titui a eucaristia linda 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 essa pintura tem umas cores viva uma pintura muito bruna é na capela do santíssimo sacramento dos anjos hoje na museu de arte sacra da baía e outra obra dele também é a série ele pintou também uma série de alegorias né sobre os quatro continentes tá no museu da baía essa baía a baía é linda viu essa baía todas essas igrejas da baía são ver para mim são verdadeiros museus museu de artes são lindas são igrejas que você vê essas pinturas pinturas é são sempre de tema religioso linda linda esses artistas essa escola baiana olha escola baiana e a escola fluminense do rio de janeiro são dignas são dignas de visitados também 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 essas pinturas e eu também na nossa ouro preto de minas também a outra escola que a gente vai falar daqui uns dias vou fazer um vídeo também falando da escola da escola mineira que elas três escola mais forte do brasil que essa pintura essa pintura colonial não tem jeito de ser a gente não falar que muita gente não conhece mas existiu essa pintura colonial existiu só que ela ainda ficou ainda assim ela não tão ainda muitas obras ficaram no anonimato não descobriram-se o artista que não tinha técnica e depois no brasil quando eu tinha essas escola o brasil foi foi assim é perseguido pela própria pelos próprios por próprio marquês de pombal marquês de pombal que era o ministro de dão josé lá de dão josé primeiro lá de portugal perseguiu a arte perseguiu as escolas tinha as escolas regia então o brasil nesses né na fundação do brasil esse esse pombal perseguiu perseguiu os ourives né os ourives aqueles que fazia aqueles lampadário para as igrejas houve uma perseguição muitos artistas né tinha que pagar uma taxa é para o governo para pagar para portugal e isso aí atrasou o brasil mas mesmo assim com tudo isso aí o brasil saiu bem nessa pintura colonial teve vários né já teve aí mensos né mil e oitocentos e pouco quase não sei não dá para calcular esses esses artistas que ficaram uns anônimos né que não acharam o nome esses pintores que formou essa escola baiana que é digna de ser da gente falar sobre a arte da baía esse artista esse josé teófilo de jesus né que é um artista e tanto mulato que deixou obras de digna dele que a nossa arte ela é mulata viu nossa pintura mas é grande serviço desse pintor que eu tiro o chapéu para essa arte da baía é esses pintores da baía a baía para mim é o nossa é o a para mim é a veneza é a veneza brasileira meu muito obrigado obrigado